Oi gente, então o dia de hoje está começando com uma notícia bem chata O Dom fugiu, gente, de noite Nossa, a gente já deu uma volta aqui no condomínio, já perguntamos vizinhos O que a gente tem, vizinhos Ninguém viu E a gente acredita que ele tenha derrubado a grade Porque já aconteceu isso durante o dia, mas a gente pegou, né? A gente achou ele aqui na rua, aqui em frente à casa Mas agora de noite, a gente não sabe que horas foi que ele fugiu Se tem muito tempo, aqui tem muito mato Eu tenho medo que ele tenha entrado para um mato desse E é muito grande também Eu já perguntei a alguém se viu Ninguém viu e nós vamos começar essa procura do Dom E não sei se a gente consegue achar A gente não está mais esparecido ainda Porque ele não vai ter saído, né? Para a rua ele não foi Ele deve estar no condomínio E ele não está acostumado a andar Ele deve ter um pouco de medo Agora, o meu maior receio é que ele tenha entrado num mato desse assim, ó Mas a ilha não vai entrar não Então, gente, vamos procurar o Dom Então é criança ainda, filhote Isso faz besteira, gente Não sei se ele sabe voltar Não sei se ele sabe voltar Só que ele vai saber voltar, que é bem grande Ele veio para o fio O tio de o tio fugiu Mas a gente achou rápido Ele estava em casa mesmo, escondido Mas o Dom não está em casa A gente já E o Dom, gente Ele vai doido Ele não fica em casa só que a gente veja, entendeu? Vocês que têm cachorro aí Esse cachorro costuma fugir? Conta para a gente Eu acho que isso acontece mais com filhote, né? Nada Eu acho que foge mesmo Não sei Depende da raça Ali onde tem os cachorros Ele tem medo Porque quando o Maurício passeia com ele Ele não passa Ele fica duro no chão Até ele não passa Então Nesses é que ele passa Nos outros não Eu acredito que ele está lá Ele não foi Aí a gente vai virar ali E vocês estão reclamando aí Que o Dom A gente não mostra o Dom Nós fizemos um vídeo Super lindo dele Primeiro passeio do Dom Que ele tinha para mais vacinas Por agressão do veterinário E está lá no Nina No nosso outro canal Kids E vocês têm que ver, gente E se o YouTube não mandar notificação Vocês já sabem Que tem vídeo às 10 horas Vamos desligar, Amanda? Um pouquinho Para a gente poder andar mais rápido Correr Depois eu falo com vocês Porque eu estou muito flita E aí quando tiver uma notícia Então se a gente andar mais E não achar A gente volta para dar notícia Tá, gente? Vou desligar um pouquinho Não é bom? Nada, gente Já não tem pontos abertos Eu perguntei os moços da obra Eu perguntei para todo mundo Ninguém viu o Dom Ele deve estar Ter deitado em algum lugar para dormir Não, todinha Ele deve estar sentindo Tanta saudade da gente Deve estar com medo Vamos ver lá Gente, a Bel e a Nina Estão em casa Desesperadas A Bel está chorando Ela queria vir procurar com a gente Mas a Bel Está muito Está frita Melhor ficar lá em casa Para restaurar com a minha mãe Meu Deus, Maurício Nós não vamos achar Mas é tudo cercado Ele não fugiu Mas é onde está? Olha lá É cercado O limite do condomínio é cercado E para o meio do mato Eu acho que ele não vai Bom Bom Ele atenderia Se ele estivesse aqui E agora? Ué Continuar mais um pouco Vamos para o outro lado Avisar lá na portaria Também, né? Mas eles vão Com o cachorrão Eles vão apertar, né? Eles vão apertar Ele sabe que é de alguém Ele está com a coleirinha do Coleira não Mas aquele negocinho O dom está feio Duas vezes por dia A gente Mas é de ser mesmo Acoito demais Porque é filhote E ele é muito bruto Muito forte, né? Uhum Eu acho que assim Não seria melhor a gente ir de carro? Porque às vezes a gente vai para um lugar Ele vai para o outro Melhor pé Aqui também não Onde você costuma passear com ele? Não é Por tudo Aqui eu não venho porque não pode Fazer bicho, né? Para lá O dom, Maurício Mentira O que você está achando? Dom Quem? Quem, Maurício? Ele não está nem aí É para você Ô, Dom O que você está fazendo na rua? Não acredito, Dom Olha para a gente Achou os donos Vem, Dom O que ele está fazendo? Ele está comendo pão Mas a gente já passou por aqui Gente, nós passamos por aqui Ele não está nem aí para a gente Dom O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Dom? Não sei Nós andamos duas horas Gente Já está quase na hora Das meninas irem para a escola A gente foi em casa Bebeu água Agora você viu, né? Dom E nós passamos por aqui Ele não estava aqui E ali Eu conversando com o Maurício Já desanimado Olhei uma orelhinha O negócio mexendo E ele nem aí para a gente Numa boa Você falou Ele está ali Ué Eu falei achando Meio que não era, sabe? Porque eu vi uma orelhinha Mas ele está tão entretido Com esse pauzinho Você não está para casa, não? A gente foi em casa A gente pegou a coleira O que a gente achou De ele estar muito Nervoso, né? E doido Perdido Mas ele não estava nem aí Para a gente, Maurício Ele ficava aí Mas está perto de casa Você acha que ele sabia Voltar para casa? Não pode comer Ai, meu Deus Tira, Maurício Para Vamos embora, Dom Chega de levadeza por hoje Ele acha que é um mocinho Ah, nós já comprou Um mocinho para ele E ele não fez tanta festa Vamos embora, Dom Vamos para casa Vamos lá contar para a Bel, pai Dom Ele deve estar com fome Então come comida Comer minha perna Vamos lá, Dom Levado Vamos reforçar Ah, não Nem aí para a gente Vamos lá, Dom Ele quer voltar para lá, viu? Olha isso, gente Tu acha o filho Depois de andar duas horas E ele prefere o pauzinho Do que os brinquedos Que a gente compra para ele Do que o osso Que a gente comprou Defumado para ele Isso pode machucar os dentes dele Pode, porque tem o pão Então tira Larga, Dom Tem isso aqui Por que tu gostou disso? Então vamos embora Ele não quer ir Esse cachorro Eu não sei, gente Vamos para casa Vamos para casa Beber uma água Comer a sua comida Ver a Bel e a Nina Para de comer besteira É mole Olha isso Está na fase oral, né? Porque criança, gente Leva tudo à boca Fica querendo comer tudo Porque sente coceira Na gengiva, né? Os dentinhos dele Estão nascendo Deve ser mais ou menos Igual, né? Descobre que pauzinho É esse, Maurício Para a gente comprar Mais para ele Pegar para ele Porque ele amou Olha, gente Como ele está lindo Então, graças a Deus Terminou tudo bem A gente não ficou Tão nervoso Porque o condomínio É cercado E pela portaria Ele não ia passar Então a gente Já tem essa tranquilidade Mas Está de castigo Está de castigo, Dom Vamos para casa Ô, Dom Olha só, gente Vamos embora, Dom Beber água Deve estar com sede, Maurício Vamos embora Puxa ele Então, terminou tudo bem Pode ir andando Eu vou falando com eles Vem cá, Donjinho Vem na mamãe Vem Ele vai puxar o fio Da câmera Para comer Terminou tudo bem Dom Levado Voltando para casa Se vocês gostaram Dá gostei Gente Tem banho do Dom Tem o primeiro passeio do Dom Tem vários vídeos Para vocês assistirem Um beijo no coração Fiquem com Deus E tchau, tchau Dá tchau, Dom Senta, Dom Senta, Dom Senta Senta, Dom Senta Senta Ele não obedece nada ainda A gente vai colocar No adestramento Mas precisa que ele tenha Um ano Para poder aprender Os comandos básicos E os mais avançados Tem que ter um ano e meio Então foi isso Gente, tchau Achamos, Bel Vem Tava ali deitado Tava deitado ali Numa boa Ali embaixo da árvore Mas como ele saiu Ué, derrubou o portão Vem brincar com ele Nossa, vocês demoraram a troca que eu pensei que vocês tinham desperdido com o Dom Ficamos mais de duas horas procurando Poxa É Assim Tem que reforçar, né Ele Ele não encontrou quanto cachorro, não Nossa, ele tava numa boa ali Nem queria vir Que bom, né Mas eu fiquei com medo De ele ter saído pelos matos aí É, eu também tava com esse medo Mas terminou tudo bem Vai lá brincar com ele E olha o Didi, gente Ai, que fofura Fala oi, Didi Fala oi E quem não assistiu o vídeo Mimi, a namorada do Didi Corre no Fran, Bel e Nina Que diz E assiste, gente Explosão de fofura E se você ainda não é inscrito no canal Clique na foto E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração E tchau, tchau